E aí, pessoal, beleza? Hunters alfa na área! Bora falar um pouco sobre um novo carro da nova DLC, atualização do GT Online Los Santos Drug Wars? Bora lá então, pessoal! Exatamente, pessoal! O novo Ocelot Virtui ainda não chegou no GT Online, mas com os testes que eu fiz nesse carro aqui, que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, eu acho que ele é um dos melhores veículos da atualização. Já já eu vou falar, dar um resumo em geral também. Pessoal, então eu quero pedir para vocês aquela força no canal com o seu like nesse vídeo, e por favor, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho, marque todos, para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já foi inscrito no canal, muito obrigado também. Conforme vocês podem ouvir o som do motor do carro, ele é um carro elétrico, então ele faz pouco barulho, o ruído dele é bem silencioso mesmo. O carro é muito bom para pilotar, ele tem uma variedade incrível de estampas. Eu vou mostrar para vocês aí, eu fiz um combinado de estampas com cor para ficar bem legal, mas esse carro tem um grande diferencial que já já eu mostro para vocês. Olha só a variedade de estampas que esse carro tem, pessoal. Gostei muito. Vocês gostaram? Acharam? Pelo menos o carro é bonito? Na minha opinião, o carro é lindão. Então vamos lá mostrar para vocês as estampas desse carro com algumas variações de cores, para que você possa ver melhor as estampas. Porque dependendo da cor do carro, a estampa fica mais visível ou menos visível. Então por isso eu preferi colocar as estampas fazendo essa combinação de cores no carro também. E por favor, depois que você assistiu o vídeo, vai nos comentários e coloca qual estampa que você mais gostou. Pode falar aí, por exemplo, essa cor de rosa com amarelo. Avisa aí, tá bom? Olha o verde que lindo. Dependendo da cor que você coloca no carro, a estampa fica mais realçada. Essa da Jaguar, top. Eu falo Jaguar, né? Pessoal, é o seguinte, esse carro, ele provavelmente será o último veículo a entrar no GTA Online. Ele não é barato, então já vai economizando um dinheiro aí para guardar esse carro na sua garagem. É um carro que eu vou recomendar para vocês, sim. Eu estava falando para vocês aí que ele tem alguns diferenciais. Ele tem uma melhoria na blindagem dele, que deixa ele muito poderoso. Então o carro rápido não é o carro mais rápido do GTA. Aliás, tem um vídeo aqui no canal, um vídeo novo, os 10 veículos mais rápidos do GTA. E o principal deles, o mais rápido, o carro mais rápido é da nova DLC. Então assistam outro vídeo para você colocar os 10 carros mais rápidos na sua garagem. Os 10 veículos mais rápidos. Bom, eu estava falando da blindagem dele. Pois bem, esse carro vai aguentar 12 tiros de RPG. Na realidade, 11, né? Porque no 12º tiro, ele vai pelos ares. Já pensou você ter um super carro, lindão na minha opinião, rápido, e ainda conseguir fazer as suas missões na sessão tranquilamente, suportando 12 tiros de RPG? Muito top, né? O preço do carro, conforme eu falei, ele não é muito barato. Mas nenhum carro no GTA, acho que a maioria deles é tudo caro mesmo, né? E um carro nessa categoria não ia sair por menos de 2 milhões. Então vale a pena você ter esse carro. E eu vou mostrar para vocês aí a sequência, né? Por que eu acredito que ele vai ser o último carro a entrar no jogo. Vejam aí todos os veículos, né? Está aqui o Virtue. Ele custa mais de 2 milhões, 2 milhões e 980, quase 3 milhões, mas o preço pode cair para 2 milhões e 235 mil com o preço de fábrica. Para ter o preço de fábrica, basta você fazer as missões, completar as missões da primeira dose da nova DLC do GT Online, Los Santos Drug Wars. Vou mostrar para vocês aí todos os carros dessa loja, está legendário. E também vou mostrar das funcionárias, que são os veículos que vão entrar no jogo. Lembrando, pessoal, toda quinta-feira, 5 e meia da manhã, tem live aqui no canal, live de atualização do GT Online, chegando o veículo novo. Vejam, ele está na primeira posição aqui em cima, mas na realidade ele seria o último a ser entregue. Se não for ele o último, o último pode ser o Karim Bor. Isso mesmo, Karim Bor. Parece Karim Bor, né? Esse carro aqui. É isso, pessoal. Então eu recomendo você guardar os seus 2 milhões e 300 e pouquinho aí para comprar esse carro ou pegar do amigo através dos métodos que tem aqui no canal. Se você não tem ninguém para te passar o veículo quando ele chegar, dá um pulinho no nosso Discord, link na descrição. Me sigam também nas outras redes sociais, todas elas estão na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri